Erasmo Carlos, Jair Rodrigues, Reginaldo Rossi e tantos outros cantores que fizeram parte da história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios e até hoje a gente ouve a música deles. Confira nesse vídeo 21 famosos da Jovem Guarda que já partiram e talvez você não saiba. Oi gente, vamos começar esse vídeo por ninguém menos que um dos maiores cantores e pra quem não sabe, apresentador de TV. Jerry Adriani era um dos galãs da Jovem Guarda lá nos anos 60, 70 e morreu bonitão. Nos deixou aos 70 anos em 2017 vítima de câncer. Já a Vanusa era uma das maiores cantoras românticas da história do país, não só da Jovem Guarda. Faleceu aos 73 anos em 2020, muita gente lembra vítima de pneumonia. Mas sua voz e sua música vão ecoar por muito tempo. Como Esquecer Como Vai Você Uma das maiores músicas da música popular brasileira, cantada na voz de Antônio Marcos, cantor, galã da Jovem Guarda e também da MPB. Faleceu aos 46 anos vítima de insuficiência hepática, vítima do acuolismo em 1996. Reginaldo Rei Rossi, considerado um rei da música pernambucana e da música nordestina. Ele cantou de garçom, de rapusa e as uvas, nos deixou aos 69 anos em 2013 e deixou muita saudade. Um excelente cantor no palco fazia de tudo. Já Demetrios também era um galã da Jovem Guarda, encantou muitas meninas e olha, nos deixou bonitão aos 76 anos em 2019 para a saudade de muitos fãs da música popular brasileira. Nossa lista tem também outro grande nome, talvez uma das maiores vozes da história da música brasileira. Jessé, de Porto Solidão, ele nos deixou aos 40 anos em 1993 vítima de um acidente de carro. Como esquecer essa voz, uma grande voz. Olha que a gente chega a ninguém menos que Tim Maia. 55 anos de muita música e você pode citar várias aí. Qual música do Tim Maia marcou sua vida? Na minha, foram muitas, ele nos deixou aos 55 anos em 1998 com insuficiência cardíaca. Quem ama a história da música popular brasileira com certeza reconhece o Wilson Simonal. Dizem que um dos cantores mais injustiçados da história da música popular brasileira. E faleceu vítima de cirrose aos 62 anos no ano 2000. Conhece alguma música do Simonal? Me conta aí. Jair Rodrigues, aquele nosso cantor maravilhoso que brincou da Jovem Guarda, do sertanejo, da MPB. Jair, o pai de Jairzinho, nos deixou vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 75 anos em 2014. Essa nossa lista é como esquecer ela. Silvinha Araújo, uma das cantoras mais queridas da história da Jovem Guarda, da música sertaneja, da música popular brasileira. Ela foi vítima de câncer de mama aos 56 anos em 2008. Mas entra para a história da nossa música. Como esquecer, Celi Campelo. Com certeza você já dançou o biquíni de bolinha amarelinha. Talvez não lembre dela. Ela parou de cantar, deixou a música quando se casou. Foi vítima de câncer de mama aos 60 anos em 2003, quando já vivia bem afastada da música brasileira. Tem também na nossa lista Wilson Miranda, outro galã da Jovem Guarda, que nos deixou super jovem, ainda na década de 1980. Em 1986, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 46 anos de idade. Muito jovem. Vamos que nossa lista segue e talvez para uma morte bem polêmica. Paulo Sérgio, galã, cantor muito querido no país inteiro aos 36 anos em 1980, quando faleceu, depois de levar uma pedrada durante um show. Pois é, muito polêmica essa história. Ed Wilson era um dos cantores mais queridos da Jovem Guarda. Brincava de galã, brincava de cantar música romântica. Ele nos deixou aos 60 anos em 2010 e marcou a história da música popular brasileira. Nossa lista traz outros grandes nomes ainda. Olha só, Elisa Zina. Foi uma cantora de MPB, mas chegou a ser apresentadora de programa de TV. Brincou com os maiores cantores da Jovem Guarda e da música popular brasileira. Faleceu aos 36 anos em 1982, vítima de uma overdose. Agora, como esquecer Cassiano, com suas músicas que até hoje marcaram a Soul Music brasileira lá nos anos 1960, 70, 80 e até hoje. Coleção e outros sucessos dele estão aí para provar que ele é imortal. Faleceu aos 77 anos em 2021, vítima da Covid-19. Evaldo Braga dizem que foi um dos maiores cantores da história do país. Faleceu vítima de um acidente de automóvel aos 25 anos no Rio de Janeiro, mas entrou para a história da nossa música. Me conta alguma coisa do Evaldo Braga? Eu acredito que você sabe sua mãe ou seus avós. Ângela Maria era uma voz de veludo, considerada uma das maiores cantoras da história de nossa música, não há como negar. Faleceu vítima de pneumonia aos 89 anos de idade em 2018. Mas Babalu, bom, Babalu é eterna. Tem também na nossa lista Cabi Peixoto. Como Ângela Maria foram cantores românticos, mas marcaram presença em vários estilos musicais. 85 anos em 2017 foi a data de sua partida, mas ele entra para a história da nossa grande música. Já esse grande cantor, compositor, Erasmo Carlos fez parte da história da jovem guarda, da MPB, do rock brasileiro, cantando e compondo. Ao lado de Roberto Carlos, ele fez lindas canções. Faleceu vítima de sepsis aos 81 anos de idade em 2022. Esse é um eterno garoto da música popular brasileira. George Friedman fez muito sucesso com suas músicas românticas e era considerado um dos galãs da jovem guarda lá nos anos 70 e também 80. Bom, ele faleceu aos 82 anos de idade em junho de 2023, vítima de uma parada cardíaca. E aí, quem deles marcou sua história? Será que você lembra de alguma música? Então me conta que eu quero saber. Blog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.